E aí, galera! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Café Comédia. Hoje, eu, Raíssa Mello, juntamente com Edgis Fernandes, Duda Mello e Sofia Toné. Oi! Vamos fazer mais um episódio do Café da Tarde, que é o famoso conversado de água que a gente ama. E é o nosso... Melhores episódios. Exatamente. Pra mim, são os melhores episódios do nosso podcast. E hoje a gente vai falar sobre residência médica. Nossa experiência, nossos perrengues, o que a gente achou das provas, quais provas a gente conseguiu fazer esse ano, como fomos. Todo o nosso sofrimento. E todo o sofrimento que a gente passou. Ah, nossa grande experiência. Pra chegarmos até aqui e contar como é triste ser... Ser um... Estudar de novo. Exatamente. Como é triste estar mais um ano estudando pra residência médica. Mas, voltando aqui, queria começar com as meninas, né? Lógico, sempre as mulheres primeiro. Como foi pra vocês esse ano de preparação pra residência até o dia... Fomos gerados o dia da prova. A primeira pergunta que eu fiz foi... Vocês realmente querem saber a minha experiência? Qual a experiência? Qual foi a experiência? Porque eu ainda tô querendo descobrir ela. Ah, sim. Minha experiência foi... Tava no internato. Estudo. Quando dava, né? Estudar pra residência foi quando deu. E aí o foco foi internato. Basicamente. Atrasei o extensivo inteiro. Eu e eu acho que uma grande parte do grupo. E aí... Deu uma corrida de atrás ali na reta final. Mas aí na reta final chegou festinha de formatura. Formatura que estraga todos os planos de tudo. Todas as milhões de festas. Dois meses de festa. Diploma. E tudo mais. Certificada. Aquele caos. Resumindo. Não rolou. Mas não rolou. Bem direta. Bem simplória. Bem direta. Sofia, tô nele. E agora a Duda? Então, a minha preparação também foi a mesma coisa que Sofia. Começo do ano, deu aquele gás e tal. Aí começa, muda de estágio. Cirurgia. Tava na rodízio de cirurgia no começo do ano. Então, cirurgia. Todo mundo sabe que é aquele rodízio que você não vive. Você só sobrevive. É, você sobrevive a ele. Exatamente. Aí foi, depois foi para a G.O. Aí dei uma melhoradinha. Aí, enfim. Acho que internato, você conciliar com o estudo, realmente é muito difícil. Você tem que ter muito foco. Você tem que realmente, assim, ser muito focado e ter um objetivo muito claro. E eu vou mentir que naquele momento eu coloquei mais no internato. Ainda tentei voltar um pouquinho, uma livre de julho e agosto. Várias lives e não sei o que, mentorias. E aquela coisa toda que você empolga no fim do ano, segundo semestre. Você disse, no ano, segundo semestre agora vai. Vou tirar todo atraso do ano. E aí, quando você tenta tirar, aí começa coisa de formatura. Que não é só a formatura. Tem toda a preparação de formatura. Atrás de copos, vestidos, maquiagem. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. E foi isso. Aí também não deu pra mim, felizmente, esse ano. Mas, assim, tentei. Fiz Enari, fez a CSPE. Não rolou. Mas, tamo aí, né? Já comecei novamente o curso e vamos que vamos. E você, Édras? Ah, agora... Não, peraí, peraí. Eu vou falar primeiro. Deixar a Édras por último. É, Édras. Pra não chegar uma escada branca. Vamos supor na mesma onda. É, vamos supor na mesma onda. Bom, na minha experiência, né? Esse ano, esse último ano que se passou. Na verdade, foi um ano muito difícil, né? Foi o meu último ano de internato. E não só por isso, foi pandemia junto com o internato. Que, assim, é a mesma tecla de sempre. Infelizmente, a gente pegou um internato não tão bom por causa disso. E ainda deixamos o melhor pro final no meu internato. Que foi clínica médica e cirurgia. Que são dois... Um combo aí. Exatamente. São dois rodízios muito difíceis. É, durante todo o internato. A gente sabe que existe toda uma expectativa por trazer esses rodízios. E o meu, infelizmente, foi no último ano. É, ou felizmente, não sei. Depende do ponto de vista. Mas do ponto de vista de focar pra prova, direcionar, tipo, tal. Ficar totalmente... É... Entregue a isso. Entregue a isso. Exatamente. E eu não sou o tipo de pessoa que consegue fazer as coisas pela metade, assim, sabe? Primeiro que a gente sempre escolhe os hospitais mais pesados. Isso. Exato. Eu nunca conseguia escolher o hospital mais leve pra ficar mais em casa estudando. Eu não tinha... Eu não tenho esse... Essa noção. Esse perfil também. Esse amor próprio, eu mesmo. Eu gosto, eu sou um pouco masoquista comigo mesmo. E aí eu sempre escolhi os piores. Mesmo assim, pô, eu não quero clínica médica, eu quero cirurgia. Mas mesmo assim, eu escolhia o pior hospital de clínica médica pra me lascar. Não, G.O. É, G.O. Quero G.O? Não, não quero G.O. Mas eu quero o pior hospital. Tipo assim, não é o pior, gente. Não é o pior. Na verdade, é o hospital mais pesado. O hospital que puxa mais você. O mais cardorado do trabalho. O que ele exige mais. Que puxa mais do seu pé. E tem aquela questão de estratégia, né? Exato. Ah, eu não quero G.O. Nunca que não quero. Vou botar um que eu preciso. Não preciso quase pisar lá. Vou aprender o básico. E tá de boa, né? De boa. Tem gente que pensa desse jeito. Queria só o básico. Mas eu sempre tive essa necessidade de conseguir fazer tudo o máximo que eu pude. Ser o máximo que eu puder durante a minha formação. E eu também tinha muita filosofia de... Se eu fizer o melhor que eu posso no internato, então eu não preciso estudar tanto pra residência. Tipo assim, eu vou aproveitar o meu internato pra conseguir ajudar isso pra que eu me saia bem na residência. Por exemplo, se eu fizer um bom desílio de G.O. bem feito, eu não preciso estar me matando de estudar G.O. pra residência. E isso me ajudou muito no fim das contas. E aí, no fim das contas, eu não consegui estudar tanto pra residência, né? Resumindo. Não consegui estudar tanto pra residência. Porém, tive um bom resultado pra o que eu estava esperando nas provas. Justamente, talvez por causa desse meu pensamento de... Ah, eu vou me dedicar num internato e tal. Acabou me ajudando muito. Muita coisa que eu fazia durante a prova me remetia muito ao internato que eu vivi. Mas ainda assim, não foi o suficiente, né? Eu não consegui entrar nas vagas. Fiquei muito próximo, né? Assim, mais uma vez, me sinto muito orgulhosa pela nota que eu tirei. Por causa que eu não me dediquei exclusivamente pra prova. Mas me senti orgulhosa pelo resultado que eu tive. E aí, né? Estou esperando o remanejamento. Não sei se eu vou conseguir. E nem sei se eu for remanejada, eu vou aceitar a vaga. Porque, como vocês sabem, né? Eu já falei aqui, eu quero... O melhor. O melhor. Eu tenho esse objetivo de querer... Na residência, na minha especialidade. Exatamente. Logo na minha residência, na minha especialidade, eu acho que eu não ficaria satisfeita em estar em um hospital que... É só entrar, né? É. Eu queria realmente um bom hospital. Mas assim, de qualquer forma, foi isso. Fiquei feliz, não estou triste. Acho que esse ano, pra mim, vai ser muito importante, né? No sentido de, pô, vai ser um ano de crescimento e tal. Eu acho que eu preciso disso até como médica, mesmo. Formação profissional, amagrecimento. Dois meses, você já percebe, né? Exatamente. Demais, demais. E é isso, assim. Resumindo ou não, como foi esse ano passado, foi isso. E agora, Esdras, agora... Vamos para a cerejinha do bolo. O mais esperado. Por favor, nos dê o orgulho do Café Comédio. Por favor. Nosso orgulho, meu filho. Espera aí, por favor. Todo mundo virado para... Nossa residência, irmão? Então. Não tem vermelho, não. Diferente das meninas. Eu me formei no meio do ano passado. Então, assim, a minha rotina, o meu final de curso foi totalmente diferente do delas. Digamos, de certa forma, né? Eu, diferente delas, tipo, no meu último ano, eu rodei basicamente três meses de GEO. A obstetrícia foi muito bom, assim. Eu consegui aproveitar bastante o rodízio. Não era um rodízio pesado, era um rodízio tranquilo. Mas ginecologia, por conta da pandemia, foi fraquíssimo. Fraquíssimo. Os ambulatórios estavam restritos, a quantidade de alunos por ambulatórios estavam restritos. Tu pegou bem o boom da pandemia, né? Exatamente. No dia que eu me formei, estava tudo fechando novamente, né? Tudo cancelado, os hospitais lotados. Fila e fila de espera para os pacientes serem transferidos para a UTI. Então, assim, eu me formei no meio do caos. Vocês formaram num contexto ainda bem melhor, apesar de o rodízio de vocês terem sido prejudicados pela pandemia. O meu rodízio foi muito prejudicado, rodízios principais foram muito prejudicados por conta da pandemia. Mas, enfim, não é o que importa no final das contas. Eu consegui estudar no meu último ano, no ano passado. Porque, assim, eu estava no rodízio tranquilo, o cursinho que eu fazia era relativamente, eu conseguia conciliar bem as coisas. Em alguns momentos, realmente, eu não consegui conciliar. Porque foi aquele final ali de TCC, foi quando eu estava no meu último rodízio, que eu rodei UTI. Eu passei assim, só foram duas semanas, mas foi duas semanas que eu deixei de estudar. E aí, assim, eu consegui dar o gás. Eu consegui estudar, eu consegui me manter em dia boa parte do ano. Eu acabei todas as aulas, então, assim... Um orgulho. E a gente para. Ele acabou todas as aulas. Quantas questões, amiga? Então, foi até o cursinho, né, lançou, né? A plataforma, a gente conseguiu ver a quantidade de questões que a gente fez ano passado. Acho que foram 12 mil, né? 12 foi 13 mil. 12 mil é isso. E a gente para. Eu lembro que eu tenho como mês. 12 mil questões por mês. Esse menino resolveu 12 mil questões dentro de um ano. E se faz os cálculos aí, quantas questões por mês? Mil por mês. Muito bem. Muito bem. Acho que é o melhor o que que é. Matemática para médicos. Ah, sim. Provavelmente deve ter sido mais, né? Porque algumas provas... Opa, desculpa aí, galera. Porque ainda tem as provas, né, amiga? Tem as provas que eu fiz por fora, que eu fiz em outras plataformas, e aí acaba contabilizando. Mas, enfim. É, o importante é que, assim, as provas que eu fiz, a gente poder entrar um pouquinho, assim, em relação às provas. A gente começou fazendo provas ali na Paraíba, eu e o Sofiei Rai, em 31 de outubro, e acho que foi 31 de outubro. Foi no final de outubro, foi uma coisa assim. E acho que deu para voltar a ter aquela sensação, né, de estudante, o pacote de provas está lacrado. Nem novamente, e assim, faz seis anos, né, que a gente não fazia um concurso, não fazia uma prova. Então, voltou a ter toda aquela sensação, aquela tensão. Eu lembro muito bem, assim, do sentimento que eu estava sentindo, sabe? E o medo de esquecer a identidade. E a gente, pelo amor de Deus. A caneta, compraram a caneta esferográfica. Mas, enfim, a gente fez essa prova na Paraíba, depois veio o Enari, que a gente fez. A gente foi para São Paulo fazer prova, né, que aí depois vai ter o episódio de a gente falando sobre São Paulo, e por último, a 6 PE. Então, assim, foram cinco provas. A cada prova, eu fui percebendo, né, sentindo isso, pelo menos, que ia ficando menos tenso, sabe? Ia ficando mais natural, ia sendo mais fluido. Por mais que, tipo, às vezes você não soubesse, mas, tipo, é só mais uma prova. Você começa a ter essa sensação, sabe? É só uma prova. Eu já sou médico, eu sou formado. É porque você fica mais familiarizado com aquela rotina de fazer prova, né? Com aquela rotina de fazer prova. Ah, vou para a prova, de lembrar de pegar as coisas. Fica mais automático, porque no Enari eu estava super nervoso. É, foi a tua primeira prova, né? Para mim, ter feito a prova da Paraíba foi, tipo, um destravou muito. Então, para mim, foi muito bom. E, assim, de maneira geral, fui bem nas provas, com a exceção da 6 PE, que apesar de não ter ido tão bem, eu fui bem, assim. Eu esperava que iria bem pior. Mas, de maneira geral, fui bem nas provas. Acho que todas as provas fora da 6 PE, eu fiz 75% nas provas. Então, assim, foi bom. Eu fiquei feliz com meus resultados, apesar dos pesados. Poderia ter sido melhor, sempre pode ser melhor. Mas foi muito bom e, assim, refletiu, sabe? Você vê que quando você se esforça, você consegue. E você passa a perceber que não é nada de outro mundo. Tipo, dá para lá, tá ligado? Porque a gente, às vezes, tem essa mentalidade, principalmente na faculdade, de, tipo, meu Deus, velho, eu nunca vou conseguir, eu nunca vou chegar lá. Como é que você, esse cara, esse staff, tá ligado? O fato de tu ter disciplina e tal no ano, era muito também de tu pegar poucos plantões, né? Porque a galera, assim, top de plantão, veio que ficar sem tempo de estudar. Porque, assim, quando eu comecei... E tu se dedicou para isso, né? Tipo, quando eu comecei, eu comecei na época que estava o mundo com a vida, né? Então, assim, minha carga horária era 36, 40 horas semanais fixas, assim, de certa forma. No máximo, dava 60 horas. Mas, conforme foi diminuindo o Covid, foram diminuindo os empregos e foram fechando os hospitais. Graças a Deus, as coisas melhoraram. E eu não fui atrás de outros hospitais. Porque, tipo, quando você se acostuma a trabalhar em alguns locais, você meio que não quer voltar, sabe? Então, por exemplo, vocês dão plantão na porta, eu dei dois plantões na porta só. Eu vim voltar a dar plantão na porta agora. Mas, assim, nossa, para particular, melhor e tal, minha estrutura, etc. Eu me acostumei a trabalhar em UTI. Então, assim, eu não queria voltar para dar plantão na UPA. Eu falei, pô, já que está diminuindo minha carga horária, estou bem. Vou aproveitar, né? Não tenho filho para criar, não tenho muitas contas para pagar. Consegui viver bem, consegui me sustentar. Aí eu falei, pô, eu vou estudar e vou passar esse negócio, velho. Eu lembro muito bem, o dia que eu fui treinar, quando eu vou, eu vou de bike, né? Aí eu voltei, eu parei no sinal e fiz, pô, bicho, essa melhor coisa. Foi até o dia que eu decidi fazer a revisão do hematocresidente. Eu falei, vou fazer essa revisão, eu vou passar esse negócio. E, assim, ter feito a revisão, juntando com o cursinho que eu fiz, ajudou bastante. O banco de questões, as aulas, tudo para revisar, ajudou muito. Para mim foi essencial. Acho que, independente de você fazer cursinho X, Y, Z, você ter uma revisão, você ter um banco de questões bom, você ter aulas gravadas ajuda bastante. Fica aí, né? Toda a dica. E paga a cerejinha do bolo, hein? Paga a cerejinha do bolo. E aí, esse ano você vai estudar de novo? Ah, espero que não, né? Tô esperando aí. Espero que não, não, minha gente. Ele não vai estudar de novo. As vezes... Ele tá na negação. É na negação. Ele se nega a aceitar que ele passou. Eu passei, eu passei. Eu tô dentro das vagas. Mas veja, é porque é o seguinte. Deixa eu achar o motivo pra eu querer... No Sul e São Paulo, são 105 vagas em anestésia. Eu fiquei em 37, eu estou dentro das 105 vagas. Obviamente, eu já tô dentro, não sei o quê. Muito, muito dentro. Quando a gente se fala em... Como a gente falou no episódio de anestésia, existem hospitais e hospitais. Nem toda residência em anestésia é uma boa residência. Existem residências credenciadas pelo SBA, que é uma das residências que eu quero entrar. Muito provavelmente eu vou entrar dentro das minhas primeiras opções. Então, assim, não sei o resultado ainda. Tipo, eu tô dentro, eu passei, beleza. Ah, mas já dá no hospital que eu quero? Não tô, não é oficial. Mas eu tô dentro. Sim. Entendeu? Tá certo. Então, cenas de próximo capítulo, galera. Aguardamos. Vocês só vão saber. Então, cumprimentamente, não se sabe. É uma coisa que a gente vai falar depois ainda. Se Esdras realmente conseguiu, né? O que ele quer. Porque no baixo ele está... Como é? 37 na Sul e São Paulo, que tem 105 vagas. Ou seja, uma vaga com certeza dele. Não, uma vaga é minha. Mas tipo, dos hospitais que eu quero. Não, mas vai ser. Vai ser. Mas assim, enfim, galera. O que a gente quer dizer é que Esdras não vai estar mais como estudante ali que vem. Ou seja, nosso médico residente aí, ó. Nosso primeiro especialista. Tem que respeitar. Mas vocês fizeram que provas? Bom, eu fiz, né? As mesmas provas que eu fiz. As mesmas provas que Esdras. O casal não podia, né? Tem que ficar grudada. Mas assim, eu vou confessar que a maior parte das provas que eu fiz, eu fiz mais pra apoiar ele. Porque eu sabia. Aquele é fama, amor. É, concutivo, amor. Eu fui com força. Passeiais são fama, amiga. Tem que morrer. Então, assim, você precisa passar porque eu também, eu quero viver uma vida de madame, entendeu? Eu quero que ele... Claro. Exato. Escolhas. Eu preciso que ele passe. Brincadeira, lógico que eu vou, né? Brincadeira não. Toda brincadeirinha tem um fundo de verdade. Mas assim, eu realmente fui mais pra apoiar ele. Porque se fosse por mim, eu sozinha, eu não ia ter a loucura. Ele ia assim, não estudei nada esse ano, mas eu vou fazer uma prova lá em São Paulo. Aí eu vou lá pra São Paulo, fazer uma residência do nada, gasto bilhões de reais com passagem, com hospedagem, com não sei o que, pra eu não conseguir passar. Não, eu fui realmente por ele, pra ajudar ele. Ah, mas foi bom, a gente. Passei o bastão. Fizeram viagem juntos. Amiga, você passou o seu aniversário em São Paulo. Olha aí. Foi, em São Paulo, só que dentro do aeroporto, né? Não, mas a gente não tem que ignorar esse fato. É, mas eu vou focar na pergunta. Quais foram as provas? As provas, exato. Não, eu não fiz as contas. As provas que eu fiz foram iguais à de Esdras. Mas fala os nomes. Paraíba, né? O FPB. O FPB da Paraíba, que foi a primeira prova que a gente fez. E foi muito importante, principalmente pelo simples motivo de ter esse destrave. Foi a prova que eu mais estive angustiada pra fazer, porque foi a primeira. E aí eu fiquei muito nervosa e tal. Foi muito importante a prova da Paraíba, independente. Aí eu fiz a prova da Paraíba, teve esse destrave. Depois teve o Enari, né? Aqui em Recife. Que aí eu já... Na minha cabeça eu tava bem mais tranquila. Segundo o Esdras, me achou mais nervosa. No Enari. No Enari do que na Paraíba. Mas pra mim eu tava super nervosa. Mas é porque na Paraíba eu também tava nervosa. Então acho que eu não percebi o quão nervosa eu tava. Eu tava muito nervosa. Mas eu lembro quando eu cheguei na tua casa, tu tava super nervosa. Põe na área e eu fiz, pô, eu tô tão de boa, velho. Aí eu cheguei, vi ela nervosa. Aí eu pô, fiquei nervosa também. Será que eu devo ficar nervosa? Mas aí depois eu fiquei de boa. Foi. Na Paraíba, Sofia esteve comigo. Ela viu, eu tava muito nervosa, tava muito tensa. É, 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 ele passou um final de semana sem conseguir falar na Paraíba. Foi, ele não falava nada. Eu, meu Deus do céu, não consegui comer, não tinha apetite. Foi horrível. Todo mundo jantando e eu, querendo usar só ir embora pra minha casa. Mas enfim, foi muito importante pra Paraíba justamente pra esse destrave. Depois a gente fez o Enari, que foi mais tranquilo nesse sentido de... Tava mais tranquilo, eu já tinha passado por isso. É, aí depois a gente foi pra São Paulo, fez Iansp. E foi caos, né? Os cenas do próximo capítulo que a gente vai contar no próximo episódio de residência aí em São Paulo. É, depois a gente fez Suiz Bahia. Suiz São Paulo. Suiz São Paulo. Tá rebotando aí uma Bahia aí. É, não é. Talvez se adiciona, Suiz Bahia, não sei. Mas a gente fez Suiz São Paulo, correção. Suiz São Paulo. E aí foi também outros terrengues que a gente passou lá. Mas foi interessante também, foi surpreendente, inclusive. E aí, por último, a gente fez a Felizada dessa SPE, que foi incrível. A bonitona. Foi tão boa que vai ter episódio só sobre ela. É, mas vai tão peculiar que tem episódio só pra falar desse dia. Mas foram essas provas, foram num total de cinco. Cinco provas. Cinco provas. Cinco provas. Arrasada. É. Quem, né? E você? E você? Eu sou simples e básica. Nádio disse a SPE, só fiz esse. Esse ano, realmente, eu não pensei em fazer em outros estados, nem nada. Queria testar daqui mesmo. Porque o meu foco, realmente, é o Pernambuco. Mas, quem sabe, ano que vem, São Paulo. Ano que vem esse ano, eu vou. Ano que vem esse ano, esse ano. Esse ano, esse ano. Ah, é porque também muitas provas atrasaram esse ano, né? Exato. Acabaram sendo em janeiro. Aí, amiga, a gente vai ao Nordeste, em São Paulo. A gente sai desbravando no Brasil. Exatamente. Vai ser em mim, né? Então, eu fiz a da Paraíba, né? O FPB com a galera. Mas, no meu motivo, foi mais pra viajar, né? Sai de casa, em janta fora. Passear, né? Passear. Eu lembro, tava tudo em PH, tipo, bem passeando e tal. Não sei o que. Eu errei nisso. Porque a gente foi fazer a prova e depois a gente ia viajar pra, tipo, se divertir mesmo, né? As meninas já foram com o objetivo de se divertir. Exato. Que provo o quê? Vamos aproveitar de uma pessoa. Enquanto os meninos estavam, assim, caos por dentro, eu e PH estávamos como se fosse assim. A gente só vai perder quatro horas ali, mas depois a gente volta ao nosso passeio. É, assim, gastronômico também, saindo pra jantar, enfim. Escolhendo o restaurante da noite e tal. É, escolhendo, exatamente, foi isso que a gente fez. Foi exatamente assim. As meninas chegaram e aí, vamos jantar ontem? Olha, eu selecionei cinco restaurantes, os melhores cinco restaurantes aqui de uma pessoa. E aí a gente foi pra esse, porque assim, mas... É, amanhã não é prova. E eu e a gente, assim, que restaurante? Não, a gente e a Raíssa chegaram no restaurante. A gente chegou oito horas da noite, Lávia. Ele estava em surto. A gente, se ele falou cinco palavras na noite inteira, foi muito. Raíssa, ela estava, sabe quando a pessoa está em estado de alerta? Assim, travada. Ela estava travada, em estado de alerta. E aí, como a gente já conhece ela, né? A gente nem quis entrar no jeitinho. PH ainda tentou forçar um, tipo, amiga, tu tá bem? Como sempre, né? PH sempre vem com essa. E claro que Raíssa não estava bem no momento, porque ela estava assim, né? E aí, pronto, foi a minha primeira prova, foi da Paraíba, esse passeio. Aí a segunda prova foi Enari. Aí Enari, assim, foi aquela, metade da nossa turma não fez, porque a Enari fazer. Porque aqui só tinha o HC como hospital do Enari. Aí muita gente não quis, porque a especialidade não servia. E disse, ah, vou fazer, né? Vai aqui. Eu vou pra outro estado. Ou seja, Sofia, todos estão aqui. É, vai aqui. E eu sou aquela muito assim, né? Que o Sisu olha pra você e diz, minha filha, você tem certeza que essa nota você quer? Anestésio. É sobre isso. Aí, humilhações, né, galera? Humilhações, mas tudo bem. A gente fala por essas. E aí chegou a... A Belém de Verde. A Linda. Eu fui tranquila também. Até terminar a prova e dizer, meu Deus, eu espero não levar ponto de corte. E você é a última do rolê. Então foram três provas. Eu fiz três provas. E as três, como se estivesse turistando. É, eu acho que a que eu mais fiquei nervosa foi a CSPE, porque querendo ou não, como o Duda, meu foco é Pernambuco e era a que eu mais queria. Mas mesmo assim, por eu não ter me preparado e saber que eu não era uma competidora real. Competidora. Café com leite ali. Eu tava, eu tava, eu tava café com leite ali. Aí eu acho que... Um jogo de boas, aliás. E aí, só acho que eu fui mais tranquila por isso. Porque eu acho que eu não tava me sentindo tão assim, é agora ou nunca, entendeu? Uhum. Eu sei. Acho que é. Ela era aquele velhinho do Round 6, tá ligado? É. Que tava só de boa, assim. É, só de boa, assim. Faciando. E pra vocês, qual foi a melhor prova das cinco? A melhor? Melhor. Rapaz, eu acho... Assim, né? É aquilo. Em todas eu fui de mediana pra um pouco boazinha, né? Nunca fui. Boazinha, lógico. É, tipo assim, em uma das provas eu fui, porra, passei vergonha. E nenhuma foi, caralho, destruí aqui, bloqueio, tá ligado? Eu não fui, não. Mas... A melhor foi o quê? A melhor, acho que foi Enari. E... Sujurro. Sujurro. Tu tá querendo o Sujurro Bahia? É, Sujurro Bahia. É, pra semana é meu. Deus queira. Sujurro São Paulo. Acho que foi. Será que foi? Não sei. Não sei, assim, pelas minhas notas aqui, eu não tô lembrando. Eu acho que foi. Eu acho que pra mim foi mais. Mas que tu sai dizendo, poxa, ok. Foi ok. Foi ok. Eu acho que foi. Sujurro São Paulo e Enari. Enari, né? Eu achei. Eu achei a Denari bem melhor também, pra mim. Entre as duas, com certeza, a Denari foi aquela prova que você sai. Vem, não é uma prova difícil. Não é uma prova que você não sabe das coisas, mas... Só que é aquela prova que, assim, uma questão passa mil pessoas na sua frente. Porque é tão fácil. Não é que seja muito fácil. Mas não é uma prova complicada. Então é aquela prova que todo mundo vai acertar muito. É aquela prova que tem questão que você sabe que sabe. Ou que você sabe que já abriu lugar. Exato. E aí você não acerta porque você não estudou tão bem. É uma besteirinha. Exato. É uma prova que realmente testa quem estudou. Isso. Realmente. E quem estudou se dá muito bem. Exato. Exato. É tanto que as nossas foram aqui. Eu acho que... É. Apesar de não ter conseguido me tratar dentro das vagas, eu acho que foram as melhores pra mim. E tudo. Não sei. É tipo... Sujurro São Paulo, né, amigo? Porque... Não. Tipo, Sujurro... Por motivos altos. Foi bem... Acho que no global, acho que o Sujurro é que eu fui melhor e fiquei mais bem colocado. Então, apesar de eu ter ido muito constante nas provas, o Iansp, na verdade, eu fiquei melhor colocado do que eu fui em São Paulo, né? Só que... As vagas são... São quatro vagas e eu não vou estar dentro das vagas. O que me tirou do Iansp foi a segunda fase. Mas a prova objetiva em si, eu fui muito bem. Fiquei em sexto. Não o objetivo, né? Duas pessoas com o Brasil Conta Comigo e me passaram. Mesmo? É. Acaba esse ano, né? Acaba esse ano. Acaba esse ano, aparentemente. Quem sabe, amiga? Eu tu boto fé? Eu não boto fé, não. É, porque pelo programa são dois anos. Pra quem não sabe, Brasil Conta Comigo foi um programa que tinha pra estudantes, durante a pandemia, se inscreverem e ajudar o pessoal da linha de frente. E aí essas pessoas ganharam 10% na nota de residência, além de uma bolsa. Aqui em Pernambuco acabou que quase ninguém ganhou. Muita gente conseguiu. Muita gente conseguiu. Eu achava que quase ninguém tinha conseguido aqui em Pernambuco. E 10% faz uma diferença. Porque você sai de 70% pra 77%. Não. E 70% é o que bota ou tira, né? Se você, por exemplo, no Iansp, no Iansp não, no Suiz São Paulo eu fiquei com 75%, se eu não me engano. E eu fiquei empatado, acho que, tipo, com 15 pessoas. Então, tipo, o mesmo ponto. Então, tipo, 82% ia ser o primeiro lugar. A maior nota foi 81%. Então, nesse tipo, faz uma diferença absurda. Mas no Suiz não teve, e aí o Brasil conta comigo, teve no Iansp, só. Eu acho que, de maneira geral, a prova que eu fui melhor foi do Suiz São Paulo. É uma prova que eu gosto bastante. Desde que eu comecei a estudar, assim, pra residência, das provas que eu fiz, achei uma das mais... Coerentes. Gostosinhas de se fazer, sabe? Tipo, é uma prova boa. É uma prova que daria pra eu ter ir melhor ainda. Todas as que vocês fizeram foram que nem a CESPS, em questões ou não? Não. Então, a Paraíba foram 50 questões, né? O Enari foram 100. O Iansp são 80 questões, a primeira fase. E o Suiz, o Suiz e a CESPE, né? O Suiz São Paulo e a CESPE são 100 questões. Das 5, só 2 são 100 questões. 3. 3, né? Enari, CES e 3. 3, 3, 2. Mas acho que o Suiz foi minha melhor prova. E a pior? A CESPE, com certeza. Acho que geral. De quem não foi, né? É, acho que a pior foi a CESPE. E a minha, eu acho que minha melhor ainda, acho que foi a de João Pessoa, das 3. Não fui boa em nenhuma, não, mas assim, a melhor, acho que foi João Pessoa, pelo fato de eu ter feito muito tranquila a prova, assim. Acho que, acho que conta muito pra mim. Prova de João Pessoa é bem rápida. É, de passeio, passeio. Ou seja, Dani, então, esse é o foco nas próximas provas. Então, ano que vem, acho que vou ter que escolher um estado que eu não conheço. É. Então vai passar ali, Suiz Bahia. É, vou fazer um próprio Rio de Janeiro, porque aí eu quero aproveitar uma passadinha no Cristo, meu pão de açúcar, bom dia, né? E aí, quando eu ver, tô lá na UFRJ, e aí se vai, porque ele segura esse ânimo. E aí, próximo? E aí, falando de perrengues. Cada um tem direito a contar um perrengue. É, é um perrengue. É um perrengue, por favor. Mas eu não tive muito perrengue, não. Juro. Porque foram poucas provas também, né? Mas uma coisa que eu fiquei impressionada na minha prova da 6, mas isso também cabe para o episódio da 6, é que eu levei, minha gente, eu levei uma jaqueta jeans. Ai, meu Deus. Jurando que eu ia fazer o maior frio com a Alaska na sala, porque na Enara eu passei frio, com a condicionária bem na minha casa. Eu dou um jaqueta jeans, eu chego vestida com a jaqueta jeans. Quando eu saio, era um calor infernal. A pessoa em Recife, vestida de jaqueta jeans. Comiga, mais ou menos. Daí você já tira que é noção. É Recife normal, não. É Recife no verão, né? É 40 graus na sombra. E ela chegar na sala de jaqueta jeans. Não, minha gente. Não, mudou nada de 40 para 30. Vestida, não era vestida, vestida era sobreposta, assim, sabe? Amiga, o sol nasceu em Recife, já é 50 graus. Não precisa ser meio-dia. Nem de 70. A prova era muito quente, era muito quente, a sala era muito quente. A sorte que eu não fiquei na janela, assim, para ficar com o sol na minha cara. E o arconticionado? Não tinha. Não tinha arconticionado, não era nem ventilador, era janela aberta. Janelão, janelão. Eu levei o casa quente do Rio Grande do Sul. E foi a primeira prova de todas, assim, que eu fui no banheiro. Não sei o que me deu, se eu preciso. Eu não vou no banheiro, porque eu fui muito mais nervosa. Mas se eu precisei ir no banheiro, então não sei se eu estava tão nervosa quanto precisava. Dá uma respirada lá fora. Eu nunca vou no banheiro, porque eu tenho a sensação que eu estou perdendo tempo. Exatamente, exatamente. Eu sempre vou. E no banheiro é essencial, vai dar uma passeada e tal. Olha as coisas, olha as árvores, olha a vida. Eu nunca vou, porque eu preciso. Meu Deus, eu estou perdendo tempo, não sei o que. Só que nessa eu fui, respirei, fiquei esperando a menina sair do banheiro, porque ela demorou, acho que ela estava mais nervosa que ela, demorou 10 minutos lá e eu esperando ela sair do banheiro. Aí pronto, voltei. Mas não foi nenhum perrengue, perrenguinho. Então o teu perrengue foi o calor, né? Foi, o calor. E o teu? Não. O meu eu não vou contar. O meu perrengue maior foi na 7PE, mas eu não vou contar. Mas conta a outra perrengue, então. É. Não, a gente já pensou que foi um passeio, levei um calçaquinho, porque vai que tinha um ar-condicionado, mas não tinha, né? A do Enari fiquei arretada, porque não podia comer na sala, porque covidão aí, e aí bom do covid, não podia comer. Não serve sala pra sala, viu? Na minha sala a turma comeu, de boa. Do Enari? Sim. Do Enari. Fiquei sabendo. Na minha, ninguém não, também. Mas que porra. E deixou todo mundo comer. Bom saber. Fiquei sabendo agora. Levei o chocolate, na verdade, comprei o chocolate na barraquinha da frente. Gastei dinheiro, jurando que no meio da prova, né? Porque eu adoro um chocolatezinho no meio da prova pra dar aquele, né? Aquela glicose que tá faltando da célula. E aí, acabou que não rolou a comida, né? Meu chocolate derreteu, voltei pra casa sem comer e fiquei chateada, achando que ninguém tinha comido também. Agora tô... Ou seja, o perrengue só tinha não comer. É. Passar fome. Não comi. Não foi perrengue meu, mas eu fiquei muito nervosa pela menina. Quando a gente já tinha fechado, já tinha lacrado, já tava com a prova na mesa, só que a software foi que não tinha começado pra estar virada, porque o salário da menina tocou. Meu Deus do céu. Puta merda, bicha. E ela disse, não, tá de ligar, tá de ligar, tá de ligar. Só que eu fiquei nervosa por ela. E tu? Eu... Sabe aquele meu gente? E eu... Tá desligada, tá desligada. E todo mundo pra o salário descompensado, né? Só porque... Minha gente, quando o celular tocou, logo era o iPhone e também o mesmo toque, eu... Meu Deus do céu, é o meu, é o meu. Aí o meu coração acelerou pra ir voltar ao normal por uns 10 minutos. Acelerou. Aí, e a bichinha... A sorte, de verdade, foi que a prova não tinha começado. Tipo, eu tava 12 minutos pra começar a prova. Uma cagada dessa só uma vez na vida. Exatamente. Um que vem, ela que não leva. Pra começar a prova. Eu tava desligada mesmo? Não, eu tava ligada. Não, eu tava ligada. Foi o... Não foi nem o celular, foi despertador. Aí o fiscal saiu, perguntou a um gerente fiscal de prédio, sei lá como é que eu te amo, é... Oh, ela pode fazer ou ela vai ser desclassificada. E a tensão da sala, que 5 minutos ele lá fora... Limpatência, 5 minutos. Ai, tudo, né? Desclassificada, desclassificada. Desclassifica, desclassifica. E o bom... No Enari, todo mundo que tá na sua sala, pelo menos que tava na minha, era de otorrino. Então divide pelas... Pelas especialidades, né? E como o otorrino são pouquíssimas pessoas que estão fazendo, né? No caso, só tinham 28 pessoas fazendo. Aí um aliminado já é um som. Um aliminado já é uma vaga. Então... Poxa, é brincadeira. Brincadeira não, é verdade. Eu fiquei nervosa por ela e ficou todo mundo tenso assim, porque você pensa, meu Deus, será que o meu pai tocar? Ela disse que o meu pai tava desligado. Do nada ligou, tocou. Mas, falar em organização de Enari, minha prova, faltou prova pra gente, a minha turma do Enari era grande, aí faltou prova. E aí, assim... A minha prova é por pessoa. Não tem o nome da gente na prova do Enari. Não. Não. Tem não? Tem não. Você escreve. Faltou quantidade de prova, aí tipo, a gente atrasou uns 20 minutos. Assim, bicho, você só tem uma prova no ano, não dá pra contar, pelo menos quantas cadeiras tem não, pra deixar, já mandar a quantidade certa. Aí falta a prova, aí vai buscar a prova, não sei aonde. Aí, pra galera que tá assim, se preparou muito, acho que dá um alterada no sistema, né? Fica meio nervoso, porque... Ah, uma coisa que eu achei horrível, Denari, só poder sair com cartão de 6 horas da noite. Isso. É, também. Foda, foda, foda. Pra galera que respondeu tudo rapidão, assim. Não adiantou de nada, né? Porque saiu todo mundo uma bagunça do cacete. Não, só foi logo. Porque saiu todo mundo uma bagunça. Mas todo mundo é bagunça, é uma fila danada. Porque você espera, 9 horas da, quando você só de 8, 9 da manhã saindo, você já podia levar. Agora você tem que esperar as 4 horas. Não, a prova acaba 6 e meia, 6 horas você pode sair. E aí, pô? O que aconteceu no Yansp foi porque na segunda fase eram, a segunda fase eram 2 horas de provas corridas. Então, tipo, o Sardar vai sair e depois você fizer essa prova toda, né? Não sei se a pessoa quiser essa merda, eu vou sair, tá ligado? Depois eu tenho que ficar triste. Eu tive essa vontade, não vou me... Então é que a segunda fase refletiu a minha colocação, mas seguiu. Bom, o vídeo eu peguei, vai. Então, meu maior perrengue acho que foi na CSPE, mas já que vai ter episódio só com a CSPE, eu vou falar do meu perrengue na Paraíba, né? Que foi a gente, tipo, a gente saiu com certo tempo, mas tipo, a gente chegou lá, a gente foi de carro, né? Então, tipo, logo quando a gente entrou no prédio, eu tinha um lugar pra estacionar. Aí quando a gente chegou lá, mais pra perto do lugar que a gente ia fazer, tava tudo lotado o estacionamento. E a gente ia achar um lugar pra estacionar e tal, não sei o que. Só tinha vaga, acho que de deficiente, né? Aí você fica naquela, né? Aí você fica, tipo, vou ver, não quero fazer isso. A velha não é errado. É minha prova, né, velho? É minha prova. Aí, tipo, bicho, deixa aí. Aí, tipo, aí Raíssa saiu do carro, aí do nada ela fez, amor, tem um carro saindo aqui, vem, vem, vem. E eu não vejo a tona metro. Aí eu voltei o carro, e tipo, a gente chegou na sala, era o quê? Umas 7h40, né? 7h45, mas o mínimo já a prova começava, não. Chegou umas 7h40, acho. A prova começava, tipo, 8 horas. 20 minutos pra você. É, exato. Tem um tempo pra gente relaxar e tal, não sei o que. Eu lembro, eu fiquei olhando assim pra janela, fiquei vendo as árvores. E tu, Raíssa? É, como vocês já falaram, meus perrengues maiores foram na prova de São Paulo e na prova da CSPE. Porém, como vai ter um só de São Paulo e de CSPE, eu vou deixar pra depois, né? Pra ficar o gostinho pra vocês. Vou falar o perrengue da Paraíba, que foi, na verdade, porque eu tava tão nervosa, tão nervosa, que eu tive uma dor de barriga, né? No meio da prova. Eu lembro, eu lembro. Mentira. Mentira, amiga. E o pior foi o seguinte, só podia ir no banheiro. Depois de um tempo. Só podia ir no banheiro depois de uma hora de prova. E eu senti dor de barriga assim que eu cheguei no meu campo. Ela começou a suar frio hoje. E aí eu comecei a entender, dor de barriga, eu precisava, não era aquele momento, não era aquele momento. Precisava acontecer. E aí... Você já tinha feito quantas questões? Eu tinha feito cinco questões, eu acho. Aquele ano, você não consegue nem raciocinar. A amiga sua, eu já tava muito nervosa, tava muito tremendo, né? Eu segurando na caneta e tal, meu coração acelerado. Aí, toda vez que eu tô muito nervosa assim, eu tenho um dor de barriga, né? Tipo, acho que algumas pessoas têm isso, normal. É... Famoso piriri. É, famoso piriri. Aí, quando eu cheguei... Eu já tava me sentindo meio indisposta ainda, né? Mas, pô, né? Não vai rolar, pelo amor de Deus. É a minha prova. Não vai acontecer isso, né? Eu cheguei... Indisposta. Uma indisposição. Aí, quando eu cheguei lá no campus, aí rolou essa questão do estacionamento, que a gente ia ficar sem... Tava sem vaga. E isso já... O meu intestino... Eita, é agora. Aí, chegou. Entramos na sala. Sentamos. Aí, quando todo mundo sentou, eu fiz... Não, agora eu vou poder ir no banheiro, né? Aí, ela... Gente, só pode ir no banheiro depois de uma hora de prova. Aí, eu... Eu vou ganhar aqui na prova mesmo. É o quê? É, aí, como é essa prova com um papel. Eu, uma hora, aí ela... Uma hora, eu... Beleza, eu vou conseguir. Eu vou enfrentar isso. Deus é maior na minha vida. Aí, a primeira questão. E eu lá, segurando aquele negócio, aquele negócio. Aí, eu não consegui esperar uma hora, minha gente. Aí, não. Não fiz cocô nas calças. Aí, eu chamei a fiscal, olhei pra ela, pedi surpresa pra ele dizer... Aquela cara pálida de tipo... Eu tô sonhando frio e olhei pra ela, foi. Ou você deixou ir, ou eu vou fazer aqui. É. Aí, eu olhei pra ele e fiz... Eu preciso muito ir no banheiro. Tipo, muito. Ela, tem certeza, eu fiz. Eu tenho certeza. Aí, é com você. Se você quer passar pela situação dentro da sala, ou quer que eu vá no banheiro. Aí, ela, peraí que eu vou falar com o pessoal. Ela falou não sei o que lá, eu fui. Aí, quando eu saí, o fiscal... O superior... O fiscal maior. Ficou, ficou. Ficou. O que é que essa... Como é? O que é que essa participante... Como é que chama? Concurseira. Essa concurseira não. Como chama? Enfim, perguntou. Candidata. Essa candidata. O que é que essa candidata tá fazendo aqui? Concurseira, é? É. O que é que ela tá fazendo aqui? Só pode ir com uma hora. Se liberou ela, vai ter que liberar todo mundo. Não poderia ter liberado, não sei o que, não sei o que. Aí, ela tá com muita vontade. Muito vontade. Todo mundo olhou pra minha cara, velho. Todo mundo percebeu que eu tava me cagando. Aí, eu fiz, velho. Eu tô nem aí, é a minha prova. Eu quero que se lave. Ninguém aqui mesmo. Só me deu o banheiro agora. Só deixa eu cagar em paz. Deixa eu cagar em paz. Aí, liberaram. Aí, passaram um detector no metal, literalmente. Até no... Eles passaram em tudo. Porque não é possível. Porque uma menina, cinco minutos de prova. Que aí, no banheiro, muito suspeita, entendeu? Aí, enfim. Consegui no banheiro. Fui feliz. Voltei. Bem mais tranquilo, assim. Mas ainda não 100%. Não, 100%. Mas acho que a grande parte da minha atenção também tava concentrada nessa... Tão embora, né? Nessa ingestão. Aí, eu acho que desceu pelo ralo. Rala abaixo. É, mas que entre nós é uma idiotice, né? Só poder ir no banheiro por uma hora, qual a diferença é mais fácil? Não sei. Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Eu acho que eu vou fazer um podcast com o fiscal, quase. Os mistérios. Os mistérios. Os mistérios. Porque tem cada regrinha que eu fico... Por quê, né, Deus? Por quê existe? É isso, né? É isso. Vocês têm mais alguma coisa a falar? Não, acho que é isso. Não. Grandes aventuras. Grandes aventuras. E vamos passar por... Eu sou fia, né, amiga? Eu sei que a gente vai passar por outras esse ano. Então, vocês aí... Os meninos têm chance ainda. Acho que o lado de cá tá o lado do R0 ainda. Exatamente. O lado aqui, ó. Acho que faltou falar. Eu não sei se tu chegou a falar direitinho, mas, por exemplo, ano passado, a gente teve uma questão também de comissão de formatura. Sim. Tudo. Formatura, TCC e tudo mais. É. E se vocês quiserem, a gente pode aprofundar mais sobre isso, né? Sim. De questão de comissão. Os perrengues. Os perrengues. E, pra mim, por exemplo, eu acho que me atrapalhou nessa fase de ir pra residência. Me atrapalhou demais. Será que valeu a pena ser comissão? Aí me atrapalhou demais. Não, tipo, atrapalhou porque, realmente, os dois últimos meses é aquela dedicação total. É coisa assim de reunião terça, reunião quinta, de você ter que estar online o tempo todo no WhatsApp, de você não ter tempo de parar. Que, quando você para, já fica ali marcando o tempo todo. Cadê você? A Leira, o melhor é você só ir pra festa aproveitar e ser amigo da galera da comissão. A turma passou seis anos, pô, indo pra festa de graça, bebendo e tal, não sei o que. Só comendo degustação e tal, as contorquinhas. Enfim, a gente pode falar, pô, de verdade. Ei, mas o melhor de tudo é ser amigo da comissão, pô. Eu fui amiga da comissão e eu curti muito melhor. É sobre. Tô brincando, viu, gente? Eu não vou me comprometer. Mas, enfim, a gente pode falar mais sobre isso. Com certeza teve aí um... Um peso, né? Um peso, né? Essa parte... Total. Último ano, formatura, não sei o que, TCC, pra, pra, pra... E a gente pode falar mais sobre isso. Mas, por enquanto é só. E agora é a melhor parte? É, a melhor parte é agora. Beijo, madrinha, semana! Essa semana temos o brownie de Sofia, né? Ai, eu pego um popô. Cadê? Mostra aí, mostra aí, mostra aí. Eu não sei se vocês já escutaram. Eu acho que só sobrou dois, galera. Não sei se vocês já escutaram. Tem um pedacinho meu aí, viu? Que eu deixei. Olha, só pra mostrar, só pra mostrar. Sofia, pra se redimir. Depois do biscoito mofado dela. Depois do biscoito mofado, que foi um fiasco. Sofia... E aí tu tá insistindo nesse biscoito. Não, minha gente, primeiro, eu não sei se vocês lembram, se vocês escutaram, mas Sofia deu um biscoito de uma plataforma... Que depois ela teve um golpe na plataforma. Ou seja, um biscoito mofado. Inclusive, tá aí na justiça, BO e advogado e tudo mais. Aí, no episódio que gravamos sobre metas, metas de 2022, Sofia disse que uma das metas dela era vida ok, Sofia é fitness. E é o que ela nos traz. Amiga, mas eu fiz para os outros. A minha vida é fitness dos outros, cada um tem nível de álcool, inclusive não tô comendo aqui. Meu Deus do céu. Depois ela tem comido isso tudo aqui, ó, sozinha. Que calulha, velho. Você está querendo me queimar com a galera da academia. O biscoito da semana dela faz receita do brown dela, que é uma delícia, por sinal de verdade. É muito bom, meu amigo. Foca aqui, foca aqui, demais. Por favor, foca. Olha essa facinha. A crocância. Dá pra ouvir no microfone? É bonito, de verdade, olha só a qualidade. E rende muito, né? Rende muito, rende é uma bandeja gigante. E ela trouxe pra gente provar, pra realmente... Provar não, porque todos já provaram, mas assim... Mas ela postou... Tu trouxe as casquinhas, não? Ah, que bom. Ei, não trouxe não, casquinha não. A melhor parte, velho. Bom. E ela deixou no Instagram a receitinha também, pra quem quiser. Vai ter Reels. Vai ter Reels, que ela deu uma de blogueira no Flamengo. Dei, uma super blogueiragem. Mas é aí, vamos... Pra vocês fazerem depois. Já que a gente tá falando do seu biscoito passado, fale de um novo biscoito pra galera. Pronto. Continuando nesse foco fitness ou não fitness de doces. Meu biscoito é de um arroba de... Uma menina que faz bolos maravilhosos. E eu amo. E sempre compro pra todos os eventos, assim. Que é o Bazaar e doces. E aí, assim, os bolos são maravilhosos. Sigam lá. São lindos. E testem. São lindos. Já o da minha... Mas tem aquele bolinho também que é meme agora? Tem. Faz tudo. Aquele do memezinho também. Qual é o nome, meu Deus? Bento? Bento, Bento, né? Tem nome, é? Tem. Pra mim é o bolinho do meme. É, é o bolinho do meme. Eu também não sabia que tinha nome, não. Mas, assim, muito bom. Tô concentrada comendo aquilo. Eu tô nem doceando o que vocês tão falando. Inclusive, os brownies delas são muito bons também. É isso. É um bom quanto o seu? É, aí... Vocês vão ter que fazer a receita pra testar aí. A Luba Zara, e se quiser mandar pra gente, o brownie, pra gente saber se é melhor que o Sofia, estamos aí. É, isso aí. É, qual? Meu avô. Não. A gente quer testar, com certeza. Sempre. Vamos. O meu biscoito da semana, é um biscoito que a gente já não faz todos os dias da nossa vida, que é divulgar. Isso que eu vou divulgar agora. Mas, como estamos no foco, residência, residência médica. Capitão óbvia, né? Exatamente, Capitão óbvia. Residência médica, e envolve a preparação. Esse ano nós estamos aí de novo. Meu biscoito é de verdade, de coração. Não é porque a gente tem parceria, mas... Mas é porque tá lá. Porque realmente, é o meu curso, e o que eu fiz no quinto ano, sexto ano, e vou fazer agora, é o extensivo do meu médico residente, que eu já comecei, já tô fazendo de novas aulas, e é um curso que eu realmente gosto muito, e é muito bom, assim, a... É fã, é fã. Não, como é? Em relação à plataforma, a plataforma de questões é muito boa, as aulas são curtas, mas são aulas muito boas, os professores são muito boas. E eu tô achando que do ano passado pra cá, eles mudaram o site e o aplicativo e deu um upgrade muito bom, sabe? Antigamente, realmente, o aplicativo era bom, mas não era tão funcional como esse ano tá. Esse ano tá funcional, esse ano você consegue criar seu próprio simulado, você consegue ter acesso a questões de vários estados, assim, tá realmente muito bom, e aí, é meu... E aí, vai ter cupom de desconto, olha pra câmera ali, ó... Não tem, né, cupom de desconto... Opa, é o seguidor, pelo menos... Mas, enfim... Vai ter cupom de desconto, meu cupom... Com cupom de desconto, não, já estou matriculado, já estou fazendo gestão de sinal. E aí, em dia, não sei, mas, né... Amigato é o orgulho do médico, amiga. Dizem, dizem, dizem... Três anos, amiga. Três anos. É, mas sem resenha, dizem que o maior elogio é o dinheiro, né? Então, tipo, tu tá pagando por uma coisa pelo terceiro ano, uma coisa que, tipo, tu acho que é muito boa e que, tipo, tem uma qualidade muito boa, né? Isso. Não é porque, tipo, a gente é parceria... Mas eu tô pagando pelo segundo também, esse ano, o segundo também. O que é bom, eu acho que realmente tem que ser falado, né? Exatamente. E esse ano também, pra quem quer Enari, eles agora tem um curso do Enari, eu não tô fazendo, mas eles têm um curso do Enari, tem dica de prova do Enari, então, realmente, é uma plataforma e é um curso que eu indico, independente se a gente fosse parceiro ou não, como eu já indiquei antes mesmo da gente ter parceria. É, a gente é antes muito antes, a gente já falava, né? É isso. É, bom, meu biscoito da semana vai ser com o Instagram, né? E, assim, é um Instagram bem aleatório, sabe? O Instagram é dicas de casa, o casa é com K, é tipo, dicas de casa com K. E é, tipo, mano, o Instagram é muito massa, não é porquê? Quem é jura que é extras, né? Maga, você não sabe a nova fase que eu tô vivendo, não, por favor. Dono de casa agora. Não, não, o pior que não é, tipo, dono de casa, não. O Instagram é o cara daquele, eu acho ele engraçado, o resto eu não gosto dele, não, mas eu gosto dele. Não é isso, não é que ele não é engraçado, é porque a gente me mostra todo dia vídeo desse cara, me cansa um pouquinho, entendeu? Mas é muito engraçado no sentido que, tipo, ele traz dicas super aleatórias. Por exemplo, é... Você acha que deveria lavar os ovos, tá ligado? Ou se guardar na geladeira? É, tipo, é sério, é sério, é sério. É meio o Facebook de vó, né? Não, pô, é mais ou menos. Foi pau, foi pau, foi pau. É porque eu não tô lembrando de uma coisa interessante que ele falou. Mas vale a pena, o cara da... Ou se você acha que vale a pena lavar os ovos da geladeira, você vai ter que seguir esse diagrama a saber. O meu nome não rouba. Dicas de casa, aí, mas é muito bom. Casa com cá, né? Casa com cá, tipo, tem umas dicas várias aleatórias, mas é muito bom, vale a pena. Tudo bem. A gente acredita, a gente acredita. Hoje em dia, os ovos diários não estão gravados. Não é pra lavar os ovos, inclusive, é pra você guardar do jeito que está. Ai, ai, vamos lá. Porque ele tem uma capa natural. Ou a minha dica, né? O meu último dia da semana vai ser um pouquinho óbvio também, mas que vale sempre a pena falar, que é comida e restaurante, dicas de turismo e tal. Que é um pouco crítica. É o PC, né? Pra os íntimos. Ela dá dicas de vários restaurantes, pratos, os melhores sushis de Recife e até mesmo de outros estados, melhores estadias, melhores preços de hotéis. E ela também fala quando é ruim. E ela é sincera, não é aquele tipo de pessoa. E também faz receita. Ela dá muitas receitas também. É, né? É verdade. Ela dá uma receita de hambúrguer, de pizza, essas coisas assim, né? Então, ela dá dicas de delivery. Melhor pizza delivery, melhor pizza de restaurante mesmo. Viu que tá todo mundo fitness, né? É, a gente realmente tá cumprindo as metas. do último podcast. Mas, enfim. Mas é muito bom. É um Instagram que, ele é sincero. Ele realmente é crítico. E ele dá elusões quando precisa. E também dá críticas bem construtivas. Eu gosto muito de dar um pouco de crítica. Eu sempre vou pros lugares que ela recomenda. E eu não me arrependo. Inclusive, a gente chegou aí. A gente foi total influenciada. E por causa deles. Digitalmente, por causa deles. A gente foi pra um resort em Japaratinga por causa deles. Que foi muito bom. E foi incrível. A gente saiu de lá rolando. Mas foi muito bom. É. Mas foi uma expressão fantástica. E vale muito a pena. Arroba um pouco crítica. É isso. É isso. Vamos finalizando por aqui, né? Sigam-nos nas redes sociais. Arroba café com med. Curta, por favor, esse vídeo. Dá o seu joinha. Comenta aqui embaixo. E ativa o seu sininho. Cinco estrelas. Dá o cinco estrelas no Spotify. Sigam-nos em todas as plataformas de podcast que existe. Que a gente tá em todas. No YouTube. No YouTube. Siga o meu bato Kaysnake também. É. É. Siga sempre. E siga no pessoal. Arroba Raíssa. E é isso. Tchau. E é isso. Valeu, gente. Tchau. 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 Obrigado.